Olá tudo bem hoje eu quero falar com vocês sobre o que é sobre tipo assim você ativar o seu bootload né por exemplo assim a vez a pessoa vez que fazer host ou que é instalar algum programa né e se você se bootload não tiver ativado você não vai estar nada eu vou mostrar para você que quer aqui ó você vai na sua configuração e isso é do celular com a tel né que eu sei que tem essa função aqui vai no e eu creio que muitos os celulares também devem ter essa mesma função também vai na sua configuração por exemplo se você não é desenvolvedor vai aqui em sobre o telefone aqui ó essa aqui embaixo não da versão é que fala assim ó é que eu já sou programador mas se você não for você que mais ou menos assim ó uma sete vezes mais ou menos guardar programador desenvolvedor esse volta lá desenvolvedor mostrar para vocês aqui ó para ativar aqui ó essa função aqui ó desbloqueio a dose porque doente 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 bem permitir outro outro seja desbloqueado é tipo assim quando você diz aqui vai se você tiver sem celular vai pedir né e ativar vai ativar o motor ou seja a vez que é instalar um programa é alguma ruim né isso aqui impede tá vendo aqui ó aqui uma uma a proteção com o celular tem tá vendo creio que muitos celular tem essa função aqui ó desbloqueio doente bem permitir que botrou seja desbloqueada porque se você tiver se não se não tiver ativada você não pode tipo assim pessoa que a vez que fazer a rotina consegue com essa aqui é fazer rote no caso consegue causa aqui até mesmo atualizar o celular que vem a atualização você não consegue com essa aqui também né então aqui que eu tô passando pra você né espero que você tenha entendido eu fiquei um abraço vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí